Hoje eu e meu amigo ranqueamos todas as novas raças despertadas do Bloxfruits Fizemos uma tier list pra determinar qual é a melhor raça pra cada situação E eu quero saber de você, qual é a melhor raça despertada do Bloxfruits, a sua opinião Comenta aqui embaixo se esse vídeo até o fim pra ver o que a gente acha Bom, vamos lá então Kodak, vamos escolher aqui agora as melhores raças V4 ou despertadas do Bloxfruits, mano E vamos começar aqui, velho, eu não quero começar pela Minky, porque a Minky é uma das mais polêmicas Então muita gente quer ver logo ela, então vamos pular ela aqui de início que eu vou deixar ela aqui mais pro final, trago E essas raças aí tão muito bonitas, cara As raças tão muito bonitas, e eu tô, mano, toda diferente que sou eu usando elas, cara Porque eu já tenho todas as formas delas, inclusive quem não sabe, né Quem não sabe, tipo, eu peguei o vídeo ontem, né, mostrando isso Só que eu não peguei elas no máximo ainda, mas eu já vi tudo certinho sobre elas Então vou agora avaliar aqui o que eu achei sobre elas Vamos começar aqui pela Skypiea, cara, a Skypiea que acontece com ela Ó, ela voa, ela tem aquele meio que haki do rei que as pessoas tão chamando, né Quem chega perto dela fica ajoelhado, mas essa é a grande desvantagem Porque é só quem chega perto É só você pegar uma fruta que ataca de longe, tá ligado Como por exemplo, tipo, uma magma Não, mas uma magma eu não sei se funciona tão bem porque ela fica no ar, né Uma light acho que funcionaria bem, uma snow funcionaria bem, se eu não me engano Deixa eu ver aqui qual mais Uma leoparde, porque a leoparde teria velocidade pra fugir da Skypiea, tá ligado Então, tipo, tem muita coisa aqui que, tipo, pode alterar muito fácil ela Por exemplo, uma gun ou uma espada pode atacar de longe Aí ouro pode atacar de longe a Skypiea, tá ligado Então não vai sofrer o stun que ela dá Mas o fato dela voar é um ponto positivo que tem muita locomoção, né, mano Que, tipo, é mais fácil de se movimentar com ela E o fato dela ter esse negócio da regeneração naturalmente da Skypiea, né, mano Vou botar ela como roubada Mas ela, tipo, não chega a ser mais roubada, porque, tipo, tem coisa muito mais roubada que ela O fato do stun dela parecer mais forte Cara, ela é muito forte, cara Ela é muito forte, ela é bem forte Ela voa, ela tem um stun É Só que ela sabe que seria muito bom se ela fizesse, Breno Se ela roubasse vida quando aquele negócio ajoelhasse, tá ligado Então, o problema é que o bagulho de ajoelhar é só pra quem tá muito perto dela, trado E é só não chegar perto, trado É só você não chegar perto dela que tá tudo suave É o cauto é natural, fique longe Fica longe dela, suave Você pega uma dragon ali e fica spamando o X de o Z da dragon O cara não vai chegar perto nunca, trado Ela vendo A leopardo, você pode correr com a leopardo O cara nunca vai te alcançar Então ele nunca vai conseguir te pegar, trado Então, tipo, a Skypiea, ela é roubada Mas não é as mais roubadas Mas também não chega a ser aqui, trado Então acho que tá justo aqui Humano Cara, humano Eu vou falar pra tu Eu vou ser sincero, Breno Eu não vi muita coisa Eu não entendi nada dela ainda Eu também não entendi muita coisa da humano O que, se eu não me engano, acontece com ela É Ela tem, tipo, um ataque de dash, trado Que, tipo, dá um Tipo, um TP no cara e dá um dano nele E ela tem algum bagulho de vida Eu não lembro se é, tipo Quanto menos vida você tem, mais dano você dá Um bagulho assim Eu não tenho certeza como que ela funciona ao certo, trado Mas eu sei que ela tem uns bagulhos desse aí De meio que calterar de acordo com a vida Ou de acordo com o dano Tipo, não sei se é Quanto mais dano você dá Mais, tipo, dano Não, tipo, quanto mais tapa você dá Mais dano você dá Ou se é quanto menos vida você tem Mais dano você dá, trado É alguma coisa assim E ela teleporta no cara e dá um daninho nele com o dash, trado Eu acho ela ok, trado Tipo, ela não é, tipo, tão roubada Pelo menos a gente ainda não aprendeu Se ela é roubada ou não Então ela vai ficar no ok Ela tá no ok, trado Tipo, eu não esperava mais dela Porque é humano Ninguém nunca espera nada do humano Eu acho ela bem bonita Mas, tipo, pra mim ela inclusive Ela é mais bonita Pra mim ela é mais bonita Porque ela tem um glitchzinho na cabeça É, isso que eu ia falar Tu já viu o glitch Que a cabeça fica mexendo assim, né Nossa, ela é a primeira vez que eu fiquei com medo Ela é muito legal Gostei muito dela Mas não sei, trado Tipo, eu não esperava mais Não esperava menos Mas, ela não é tão boa assim Então deixa eu ir aqui Acho que é justo, trado A única vez que você usa humano É quando você cria uma conta E não tem como você trocar de raça ainda Aí você usa porque é obrigatório É, só se você tiver robux Se não é obrigatório Ó, agora ele vai de fishman O fishman, mano Essa aqui não tem nem que discutir Essa aí já bota no topo Essa não tem nem que discutir Ela é um jato Ela é uma lancha na água Ela é rápida na terra Ela espanha muito se a bicha Ela quando, tipo, ataca você Ela deixa estunado Não toma dano pra água Tem a armadura dela de zero de dano, né Que ela toma zero de dano por um tempo Precisa dizer mais alguma coisa? Não preciso explicar mais alguma coisa sobre isso E ela tem uma calda, Breno Ela é bonita ainda, cara Ela é bonita, é fato Ela é bonita E tem uns tubarãozinhos na levanta dela Quando tem a armadura dela Legal É, tem um tubarãozinho, cara Nossa, é muito bom Cara, ela não morre pra água Ela espanha se a bicha Ela dá lentidão no inimigo Ela toma zero de dano Ela é rápida Não precisa dizer mais do que ela Não precisa dizer mais nada, né Acho que já falei suficiente aqui sobre ela Já falou suficiente demais Sobre essa coisa super roubada aí Ela já era roubada antes, tré Ela já era, tipo, ela e o ciborgue e o mink Eram os três mais roubados O pessoal usava ela pra não tomar dano Hoje em dia vai usar realmente pra não tomar dano Agora realmente não vai tomar dano Eu lembro que tinha que fazer aquela estratégia da Buda Com o Haki Com a capa do Arba Negra Ou com aquele oleita É, aí você fazia todo esse esquema Pra tomar, tipo, 100, 200 de dano Agora, só com isso aí você toma zero Zero de dano Zero Nossa senhora, ela tá muito roubada Mano, ela é muito roubada Isso é muito, muito roubada Gente, não tem muito mais que comentar sobre ela Ela é simplesmente roubada demais Gol Mano, Gol me surpreendeu Gol é muito roubada Além de roubada Na minha opinião ela é a mais bonita Ela é muito bonita Mas, tipo assim, o que acontece com Gol pra quem não sabe Ela tem uns corvozinhos Que é tipo aquele negócio da Shadow Outra vez da Shadow Que fica dando dano numa área Em volta de você Tipo, ela não fica parada numa lugarada Ela fica em volta de você Dando dano O bagulho é meio que teleguiado no seu oponente Quando seu oponente tá ali dentro Ele não enxerga nada E dá um dano legal Dá dano O oponente fica cego E você pode aproveitar isso Pra que vai ficar dando dano no oponente Tipo, o Z da... O V da Shadow Porque ele fica meio que estonado ali um pouquinho, né Então é só você sair na mão com ele Pega o God Human e sai na mão O cara morre Ele não enxerga nada E, cara, fica tudo escuro Quando a pessoa tá em volta Fica tudo escuro É muito papelão É bizarro, cara Deve ser muito bizarro Sabe uma coisa que eu acho que comba com isso, Breno? Uma Shadow Usar a Shadow Usar o V da Shadow Dentro desse negócio É muito roubado Meu Deus do céu É muito roubado O cara simplesmente vai ficar preso lá dentro Por muito tempo, tá ligado? Isso e também o Ice, né? Pra pensar Porque o cara pode estonar ele ali com a Ice Usar a habilidade de raça E depois sair na mão com o cara Só bater nele com o God Human entrando Acabou, mano Só vai de comes e bebes Acabei de criar o maior problema No Block Series, eu acho Que é estudar o cara com a Ice Depois jogar, tipo A habilidade da Gol E depois, tipo, sair na mão Acabou O cara morre aí, mano O cara vai tá estudado Vai tá cego Vai tá, tipo, sem entender O que tá acontecendo Vai tá tomando porrada pra God Human O cara não vai entender nada O que tá acontecendo Acabou preso A Mink, cara Tipo assim Eu vou botar ela aqui Eu fico em dúvida entre esses dois Mas eu vou botar ela roubada demais O que acontece sobre a Mink? Ela é muito bonita Ela era a mais hypada de todas Por causa da velocidade dela A gente descobriu que ela é rápida Mas não é tão rápida também Quanto nos trailers Mas ela é rápida Igual o seu furacão, mano Que ela solta muito o furacão, cara Ela é spammer Pra quem é spam de ataque É ela Ela é mais spammer E ela também Ela meio que cautera Tanto o... Ela cautera muito a raça disso aqui Ela é muito rápida Ela corre muito Então, tipo O Gol Não consegue alcançar ela É pra correr É, se o Mink quer correr Ele corre do Gol Se o Mink quer correr Do Fishman Ele corre do Fishman Se o Mink não quer chegar perto dos Caipia Ele não chega perto dos Caipia O Mink ele cautera tudo E tem um jeito de você chegar perto, Brandon Você chega perto dando dash Só que o furacão joga todo mundo pra cima Sim E o furacão do Mink É tipo o furacão do... Da Snow, tá ligado Então, tipo Ele dá um stunzinho ali Ele é spammer Ela é rápida Então, tipo Ela cautera muita coisa E ela é muito roubada Pra poder fugir de outra Então, tipo Ela é a raça literalmente Counter das outras, tá ligado Ela, tipo Talvez se você tiver, tipo Num V1 Sem estar com raça Awaken Tipo, contra um cara que não tem raça Awaken Talvez ela não seria a melhor De ter opções Mas entre as raças de Awaken Eu acho que ela se destaca muito bem Por ela ter esse... Essa questão de, tipo Calterar as outras Ela pode fugir da Fishman Ela pode fugir do ataque da Gol Pode fugir do ataque do Skypie A Domando tanto faz Ela não precisa fugir tanto assim também Mas ela consegue também Breno, sabe uma coisa, Breno? A Mink vai ser a nova raça Pros runners de PVP, cara Ele vai ver que começou a... Tipo, ela já era Imagina agora Ela já era, Tredo Não, eles vão ver que eles vão começar a perder Eles vão dar no pé que eles vão subir Duas raças que vão virar runner A Mink e a Skypie Porque a Skypie O cara não vai querer chegar perto de você E ele vai sair voando A Mink ele só vai sair correndo E acabou pra tudo Tu nunca mais pega Tu nunca mais pega ele Acabou pra você Se deixar sair com ela despertada Tu só vê quando ele quiser A Cyborg Ela já é um caso, tipo assim Vamos concordar aqui A Cyborg Ela foi uma decepção Ela é bonita Mas ela foi uma decepção Por quê? Ela dá um pulo A Cyborg V3 É uma das raças mais roubadas do jogo Tipo, todo mundo esperava muito Da Cyborg away Porque, tipo A V3 já é uma das mais roubadas do jogo Ela, tipo, tem aquele daninho em área Que entra e fala Caraca, vai ser OP A Cyborg V4 Ela só dá um daninho Tipo, um pulinho, trago Ela, não Ela dá o pulo E fica dando dano No cara Quando agarra o ataque Fica dando dano contínuo nele Não, sim, mas tipo A galera esperava mais Tipo, pô A Humano Saiu de um bagulho de haki Da observação Pra um bagulho, tipo De dar mais dano ainda E de, tipo, teleporte O Fishman Pô, é a apelação em pessoa O Gol Tem, tipo, deixa cego Da dano em área O Mink Corre pra caramba É spammer O Skypiea Pula alto Voa, regenera a vida Trado E aí chega o O Cyborg Aí chega o Cyborg Pulo O dano ela já fazia antes Agora ela só dá pulo Todo mundo cheio de coisa A Cyborg é definição De esperava mais Esperava muito mais Da Cyborg Muito, muito mais Cara, um Stunzão ali Alguma coisa assim Um Stunzão A área ser maior Terá uma explosão Tipo, imagina Uma explosão assim A área Ser incrível Um Self Destruction Da bomb Ser legal, né Alguma coisa biônica Mas não, eles fizeram ela Tipo, sei lá Trado Todas as raças são bonitas demais Trado E todas elas tem essa utilidade em PVP Obviamente alguém vai encontrar Uma utilidade muito boa pra Cyborg Por exemplo, ela é muito boa pra Run Por exemplo, porque ela pula Breno, eu tenho uma super pergunta pra tu Breno E pro pessoal que tá assistindo o vídeo Qual tu acha que é a melhor fruta Que combina com as raças Tipo, a melhor fruta que combina com a Mink Com a Gol e tal, entendeu Ó, vamos ver aqui então A Gol, eu acho que seria a Shadow A Skypiea É uma dúvida Depende muito do como o cara vai jogar com ela Trado Mas eu acho que a Skypiea funcionaria bem Com alguma de... Com alguma de teleporte Pra chegar perto A D.O.D.A.R.K.E. ou Rumble Cara, eu acho que a Leopard também Trado A Leopard tem um dash Trado Nossa, tá aí muito rápido Então A do Fishman aqui Eu acho que ela se daria muito bem Com alguma tipo Pra chegar perto do cara Pra grudar no cara Trado Ou É, não sei Não, pra grudar no cara Acho que é tipo Que nem a mesma coisa do Skypiea Trado Porque tipo Nossa Grudar É, seria roubado também Nossa senhora A Mink Ela já é roubada naturalmente Então qualquer coisa que você pegar com ela Já é roubada Eu acho que se tu jogar com o Kistuna Tipo, uma Ice de Mink Tu vai colar muito rápido no cara É, uma Ice também É muito roubada com a Gol A Humano Cara Cara, se for ter aquele bagulho lá Realmente do dano dela Trado Tipo, que Eu não lembro como é que funciona agora O bagulho do dano dela Mas se não me engano Ou você Quanto menos vida você tem Mais dano você dá Ou quanto mais tapa você dá Mais dano você dá Uma Leopard ia ser bem roubada também Nossa, é verdade É só ficar clicando Uma Buda Também seria bem roubada Uma Buda Nossa, é verdade Uma Buda e uma Leopard Seria bem roubada Ciborgue Fala se você quiser Seria feliz Usa qualquer fruto Se vira aí, mano Por enquanto tá muito cedo Pra eu falar alguma coisa pra Ciborgue, mano Eu não esperava muito disso aqui Eu tenho que pegar ela E começar a fazer um bom teste É, hoje eu vou pegar Tem pra grindar Nesses bagulhos aqui Porque por enquanto Eu só tenho as formas Eu não tenho as habilidades Eu vou pegar as habilidades de hoje Mas enfim Essa aqui é a tia list Acabou que não teve nenhuma lista Que eu botei em boa Trado Que é realmente porra Ou elas são roubadas demais Ou é roubada Ou é ok Eu esperava mais Trado Eu acho que o humano Poderia subir pro boa Se a gente soubesse o potencial máximo dela Trado Mas por enquanto eu achei ok aqui Porque eu acho mais justo Mas enfim É um negócio é esperar Pra ver É, é esperar Tá muito recente ainda Mas olhando assim Agora eu já julgo assim Entrando Mas enfim Se mudar alguma coisa aqui A galera descobrir novos metas Eu faço uma parte 2 Caso vocês queiram Então deixa o like Se quiser uma parte 2 Quando o jogo tiver mais Adaptado, né As raças de Awakening Deixa o like Se inscreve E até o próximo vídeo